Como proteger os cordeirinhos recém-nascidos do frio é o tema da dica técnica dessa semana e quem nos fala sobre o assunto é o extensionista da Emater, Luiz Inácio Jaques. Olá pessoal, eu sou o extensionista Luiz Inácio, do Escritório Regional da Emater de Pelotas. Hoje nós vamos falar da importância dos cuidados na parição do rebanho ovino. Quando a gente fala em produção, em parição no rebanho ovino, a gente fala em produção de cordeiros. Bom, dentro de cordeiros nascidos e cordeiros desmamados ou assinalados, nós temos que ter uma mínima diferença possível. Se sabe hoje que a maior parte das perdas de cordeiros recém-nascidos, a mortalidade perinatal, ela é principalmente por duas causas. Uma é o peso inferior do cordeiro, ou seja, o peso menor do que seria o peso ao nascer, e a outra é a exposição às temperaturas baixas. O cordeiro vai sair do organismo materno em torno de 39 graus, pessoal. E ele vai para um ambiente que muitas vezes está com uma temperatura negativa. Se tiver com uma chuva, com um vento, é muito pior. Nós estamos tendo um inverno com temperaturas muito baixas. Então, o que é importante? Quais são os cuidados importantes, pessoal? Além daquele piquete maternidade o mais próximo possível da gente, da casa, e das recorridas três vezes ao dia nesse piquete, e a gente tem que ter esses cuidados também com abrigos. E como a gente faz isso? Bom, nós podemos construir quebra-ventos, podemos construir galpões de parição, que são as ferramentas que o produtor pode lançar à mão. E muitas delas não têm custo alto. É só questão de se organizar e proporcionar essa condição do abrigo. Então, repetindo, pessoal, se nós queremos um bom resultado nos nascimentos, nós temos que ter cuidado principalmente com a questão do peso ao nascer do cordeiro. Isso a gente soluciona com um bom manejo no pré-parto. E também na questão do abrigo contra as intempéries, contra temperaturas baixas, sensações térmicas baixas, com umidades que a gente soluciona como quebra-ventos e galpões de parição. Com isso, nós vamos ter melhor resultado na nossa parição, vamos perder menos cordeiros, que é o objetivo. Quanto menos perda de cordeiro, melhores resultados eu vou ter na minha produção do rebanho ovino.